Boa noite, meus queridos, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no DiriaLabs, se iniciando nessa segunda-feira, junto com o início de semana, cheio de novas projetos, novas peculiaridades, novas gambiarras que vamos desenvolver por aqui, ok? Hoje iniciamos novo projeto, hoje vai ser show, hoje eu conto com a ajuda de vocês para a gente desenvolver um projeto bem incrível, e hoje eu venho aqui com vocês, junto com a Inktronica, gente. Vocês sabem o que é isso aqui? Algumas lives atrás a gente experimentou pela primeira vez esse tipo de tinta, e agora chegou a tão esperada hora de a gente desenvolver um projeto utilizando essa tinta. A Inktronica, gente, é uma tinta condutiva atóxica, produzida pela empresa Plastin Tintas, e é uma empresa 100% nacional, tá? Se vocês quiserem conhecer a Inktronica, o site está aqui no chat para vocês acessarem, e hoje a gente vai desenvolver um projeto com essa tinta aqui, porque ela é uma tinta condutiva, que a gente vai poder fazer diversos circuitinhos, diversas brincadeiras, e a gente já estava conversando algumas lives atrás do que a gente faria, e ontem vocês me deram um site muito bacana, e a gente começou a pensar em fazer uma arte, de fato, literalmente uma arte, onde a gente vai conseguir pintar um desenho, e partes desse desenho vão funcionar como botões que vão mudar as cores dessa arte. Então vai ser um quadro artístico. Ela é com uma cor bem acinzentada, um cinza bem forte, Daito. Tem até aqui, ó, um pouquinho aqui na beira ali, a gente vai conseguir ver a cor, ó. Tá vendo? E, gente, eu estava aqui pensando, tá? Porque a gente desligou a live ontem, eu achei muito incrível a ideia que vocês passaram sobre a gente fazer um quadrinho, fazer uma arte, um quadrinho que brilha e tudo mais. Mas eu acho que fica super legal, que a gente pode até, no nosso espaço aqui, tá merecendo um pouquinho mais de arte, um pouquinho mais de brilho. E sabe o que eu estava pensando também? Ó, verifiquem se faz sentido, tá? Bati o tico e o teco aqui, eu acho que vai fazer. A gente vai trabalhar com uma tinta que conduz. Não necessariamente a gente precisa pintar um papel, ou um papelão. Eu estava pensando em fazer um quadrinho de impressão 3D, uma arte, que daqui a pouco eu mostro pra vocês umas artezinhas que eu já vi faz um tempo atrás, tipo, dá pra fazer uns desenhinhos, uns framezinhos. E a gente pode pintar em cima da impressão 3D. E essa área será uma área condutiva. E eu acho que vai dar certo esse negócio. Vocês acham que vai dar também, porque... Eu acho que tem potencial. Outra coisa que a gente pode fazer também, que daí ó, essa daqui também é uma ideia legal, que também tá dentro do que a gente tá buscando aqui. Vocês estão vendo esse fantasminho aqui, certo? A gente pode imprimir ele e pintar, por exemplo, só as duas pontas das mãozinhas dele. Quando a gente encosta nas duas mãozinhas, aí ele acende os olhinhos. Vocês entenderam? Se a gente encostar na pontinha dos dois dedinhos dele, os olhinhos brilham. Aí ele fica, tipo, um objetinho interativo. E fica super... Super Halloween também, que eu tô super na vibe do Halloween, né, gente? Vou fazer ele bem fininho, vou fazer ele com 40. Vou dar um slice aqui, vamos ver quanto tempo tem que imprimir. Uma hora. Uma hora dá, né? Uma hora dá, galera. Um pedacinho do PLA laranja aqui, e daí tá entupindo, mas já vai dar certo aqui. Tá sucesso. Two, death, tá sucesso. Tá sucesso. Tá sucesso. Tá sucesso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, chat. Vai dar tudo certo. Ó, ó! Conseguimos, chat! Agora sim! Temos um fantasminha Inclusive Cabe no meu dedinho, ó Que bonitinho Vocês estão vendo aqui Vou colocar aqui o seguinte Antes eu coloquei aqui com a matriz prevendo 3 LEDs E não funcionou muito bem Então eu vou colocar aqui apenas um LED E eu vou deixar aqui Nesse formato que eu acredito que o formato correto é esse É o RGB mais W Ah, mas vai ficar legal Vai ficar bem legal Vai ficar bem legal Deixa eu desligar as luzes do cenário Pra gente ver aqui Ah, gente, vai ficar show Eu coloquei aquele código ali E a gente vai testar então essa questão do touch Antes de de fato Botar ali no fantasminha, né Vamos lá Em teoria, se eu fizer isso aqui Tá Parece que deu um delay Eu vou melhorar essas conexões aqui Eu vou botar uma fitinha aqui Porque isso aqui desse jeito, gente Hum, vai ficar soltando Não vai ser legal Deixa tudo bem Bem preso Porque se não Se não, não vai dar bordo Pelo menos que não vai dar Aê Ó, até o momento Show Conseguimos aqui fazer o contato Agora o contato não vai ficar nesses fios aqui Nada a ver fazer o contato nos fios A gente quer fazer Nas mãozinhas do fantasma Então olha só como é que vai ser a dinâmica A ideia é a gente fazer isso aqui, ó Quando a gente toca nas mãozinhas dele Aí Aí ele acende os olhinhos, entenderam Tipo, ó, vai ser um Porque, tá vendo que ele tá Justo com as mãozinhas abertas Chega com os braços abertinhos Ele tá quase chamando um abracinho aqui, tá vendo Então Essa é a ideia Ai, ai, ai Gente, pra nossa experiência Nós estamos utilizando a Inktronica A Inktronica é uma tinta atóxica Produzida aqui no Brasil Uma tinta condutiva E a gente vai utilizar ela Pra gente poder pintar a nossa estrutura em 3D E fazer com que a gente consiga capturar Esses contatos elétricos aqui Neste fantasminha, tá Então Vamos ver se isso vai dar certo É um projeto que a gente tá fazendo aqui E vamos testar essa tinta aqui Junto comigo, tá bom Por aqui foram os seguintes, ó Superfícies mais rígidas Ela funciona melhor Porque se a superfície for muito molenga Depois ela vai Se a gente vai mexendo assim Ela meio que vai quebrando os contatos, né Tipo, como se Imagina Passar um guache E Aqui, ó Se eu passar um guache aqui, ó Tá Imagina Passei o guache aqui Quando ele estiver seco Se eu ficar arrastando Ele vai soltar Agora, por exemplo Se eu estiver num vidro Num papelão Numa estrutura Sólida Como essa daqui Ela vai pegar E a tinta não vai craquelar, entendeu Ai, que bacana E daí eu vou pingar aqui, ó Agora Beleza, galera Ó Vamos ver se esse negócio vai dar certo, tá Eu já tenho um pouquinho de tinta aqui na minha seringa Eu vou pegar um pouquinho mais A tinta Vocês viram que eu chacoalhei bem ela, né, gente Ela pede pra gente agitar antes de usar Beleza Gente, ó Eu tô pensando em jogar nas mãozinhas do fantasma Deixar ela livremente escorrer Da maneira com que ela escorrer ali E depois a gente faz os acabamentos bem na bordinha dele Pra fazer essa conexão ficar bem certinha Porque eu quero que também o efeito fique Um efeito bem Tipo, orgânico Como se ele tivesse sujado mesmo, entendeu Como se tivesse caído alguma coisa Na mãozinha dele Vamos ver se vai dar certo, ó Vou começar a pingar aqui com a seringa Na mãozinha dele Ai, que bonitinho Gente Ah, e a tinta seca muito rápido, tá, gente Assim, ela seca num ponto onde a gente consegue tocar nela bem rápido Mas depois a gente tem que fazer a cura dela, tá Então a gente tem que passar um soprador térmico aqui Nossa, que bagunça Que legal Tá, eu tô gostando do efeito Vocês estão gostando do efeito? E ó, meus dedinhos aqui atrás Ó, eu já sujei Ok, vou botar aqui um pouquinho na outra agora Nossa, droga Ok, não tava previsto no esquema Eu pintar ele aqui assim Foi sem querer essa Ai, gente Já coisei um fantasma Ai, ai Ok, ok Vocês conseguem ver que aqui ela já tá ficando mais fosca? É porque ela já tá começando a secar, tão vendo? Inclusive, isso é um dos pontos positivos que eu vi em utilizar ela dentro de uma seringa Porque aí, ela aqui dentro, ela não seca e eu consigo ir manipulando Foi uma ideia que eu tive aqui que eu gostei bastante Aqui no meu dedo, inclusive, já tá totalmente seco, tá vendo? Eu tenho um dedo condutor agora A gente tá esperando ela secar um pouquinho, galera Porque depois a gente tem que passar ela ali pelo soprador térmico pra curar ela, tá? Nesse ponto aqui onde ela tá, a gente fez o teste isso em umas lives anteriores Quando a gente tava fazendo os primeiros testes da tinta Nesse ponto aqui, ela tem uma resistência muito alta Conforme a gente vai aquecendo, a tinta vai curando E ela produz daí uma resistência menor Daí a gente consegue considerar ela mais condutiva, entendeu? Quanto melhor curada, mais condutiva ela vai ficando Então eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o processo de cura, tá? Pode ser feito com secador de cabelo, mas eu vou utilizar um soprador térmico aqui Ó Resistência antes da cura Vamos anotar aí, ó 4K 5 5.6 E aí, qual que é? Qual que é o valor? Vamos ver aqui, ó Liga um LED na casquinha Deixa aí a casquinha em paz, gente Ela tá se deteriorando Enquanto eu vou cutucando ela Não vai dar pra cender um LED Toque aí aqui na mãozinha do fantasma, ó Vamos lá 4K Marro menos aí, ó Eu vou lá fazer a cura agora, tá? Então eu vou passar um tempinho ali Com o soprador térmico, que ele tá ali atrás Gente, ficou muito bonitinho, tá doida? Hein, que legal Ficou bem bonitinho Aí eu vou passar um tempinho ali Vou lendo o chat conversando com vocês O processo, ele demanda um tempinho, tá? A gente tem que ficar um tempinho ali Com o calor em cima E eu vou tomar bastante cuidado Porque como a gente tá brincando com o PLA aqui O PLA também derrete Então a gente não quer estragar o PLA, né? Gente, quinhentos zooms Quinhentos zooms Estão vendo isso aqui? Quinhentos zooms Ó Seiscentos agora Que eu coloquei um pouquinho mais embaixo Poscionei mais embaixo Vocês viram isso? Deu certo a cura Vocês tem que concordar, né? Desde que a gente começou com esse projeto Nossa live não foi mais a mesma Vamos lá Eu vou passar o LED aqui Por aqui E eu vou primeiro prender o LED Porque o nosso LED Ele vai ficar bem aqui assim, ó Precisa ficar debaixo do fantasma, né? Olha aí Ó Vou botar ali dentro Uma colinha quente E vou Olha que quentinho Gente, vai ficar muito bom Já está muito bom, né? Ok Eu vou grudar a microbeast aqui dentro Mais ou menos assim, ó Pra gente conseguir botar tudo aqui dentro Inclusive o powerbank Inclusive tudo Eu vou Ok, eu quero deixar assim Mas já bem compactuzinho No tempo, né? E esse aqui ficou Nosso fantasminha A gente fez mais essa parte Dos podes E ele ficou quase como um cenáriozinho Pra ele, né? Se ele fosse em cima de alguma coisa Vamos dar um zoom nele aqui, ó Vamos tocar os bracinhos A gente podia mudar Pra ficar mais tempo, né? Foi pra Ah, cinco segundos é bom, né? Um segundos pra ver melhor Vou baixar aqui Vamos ver como vai ficar Que fofinho Que bonitinho Olha como ficou legal, gente Ai, muito legalzinho Ele tem que tocar bem certinho em cima Ó Gente, esse foi o nosso projetinho de Halloween O nosso fantasminha Com os bracinhos condutivos Que a gente conseguiu executar Utilizando a intronica A gente utilizou essa tinta condutiva aqui Fizemos todo o processo De pintar De fazer a cura E Posicionamos aqui Em uma peça de impressão 3D Pra transformar uma área da peça Em uma área condutiva E com isso Consegui fazer, então Com que os bracinhos do nosso fantasma Se comportassem, então Como um botão Que quando Tocados Fazem com que O LED do fantasminha acenda Então Foi muito bacana, assim E eu gostei bastante, tá? De saber Que a gente consegue utilizar Uma tinta Pra transformar Áreas De uma impressão 3D Em áreas condutivas Acredito que vocês já devem Ter puxado aí pela internet Vocês sabem que existe Filamento de impressão 3D Filamento condutivo Agora Eu acho que É muito estratégico também Utilizar um filamento normal E transformar Apenas a área Que a gente precisa Em uma área condutiva Isso com impressão 3D E isso com outros materiais também Isso aqui pode ser bem estratégico Pra muitos projetos E pra trazer aquele efeito Uau, sabe? No desenvolvimento dos projetos Porque assim Ninguém vai esperar Que o braço do fantasma Que faz com que Ele acenda Imagina isso Em outros contextos, né? Então a gente pensou Em vários projetinhos Que a gente poderia ter feito Acabou que o projetinho Relacionado a Halloween Ganhou aqui Na discussão do chat, né? Então levamos pra gente Esse projetinho Mas a gente discutiu E dá pra fazer Muitas coisas Que bonitinho! E eu vou deixar ele ligado, gente De vez em quando Eu vou ali tocar nele Gostei bastante Obrigado, viu? Pessoal da Inktronica Que mandou esse material Pra gente Fez que a gente pudesse testar Uma nova tecnologia Por aqui A gente tá sempre Atrás de utilizar Coisas diferentes E me surpreende bastante Com o produto Me surpreende bastante Com que tipo de aplicações A gente pode fazer E vou deixar aqui Porque isso aqui vai ser Material, ferramenta Pra desenvolvimento De outros projetos Que a gente possa pensar por aqui Então valeu aí Pessoal da Inktronica E aí E aí E aí E aí Obrigado.